A mulher do corola preto não ama ninguém Se ela falou que te amava, te enganou também Essa mulher é bandida, não sabe o que faz Hoje eu nesta madrugada já tá no Goiás Agora na minha vida nada mais importa Agora eu estou vivendo com outro amor Agora eu não quero mais a mulher do corola Agora eu estou namorando a dona da Toyota Agora na minha vida nada mais importa Eu agora eu estou vivendo com outro amor Agora eu não quero mais a mulher do corola Agora eu estou namorando a dona da Toyota A mulher do corola preto não ama ninguém Se ela falou que te amava, te enganou também Essa mulher é bandida, não sabe o que faz Hoje eu nesta madrugada já tá no Goiás Agora eu não quero mais a mulher do corola Agora eu não quero mais a mulher do corola Agora eu não quero mais a mulher do corola Agora eu não quero mais a mulher do corola Agora eu não quero mais a mulher do corola Agora eu não quero mais a mulher do corola Agora eu não quero mais a mulher do corola Agora eu estou namorando a dona da Toyota Agora eu não quero mais a mulher do corola Agora eu 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 quero mais a mulher do corola